Oi meninas, tudo bom? Esse é o bebê da mamãe, nasci eu, o bebê novinho. Oi gente, olha eu tenho 15 dias de nascido, é menino de mamãe, o bebezinho mais lindo, é? Oi senhora, que coisa mais linda. Oi senhora, deixa o bebê de mamãe. Fala tchau meninas, é só vocês me conhecerem, fala tchau. Não.